E aí seus bugados, eu lembro, a gente pode fazer uma DMT aqui, mas tá meio que noitinho, né? É meia-noite e cinquenta aqui, então é possível que vocês não me ouvem em algumas partes, mas então vamos lá para a partida, seus bugados, vamos lá! E aí seus bugados, agora a gente vai ver qual partida vai cair, ou não, vai cair na perda, de um gorão, minha amiguinha, mas aqui é uma música mais tia de dificuldade, vou falar para vocês, mas aqui é um pouquinho atrasado pelo boi de vinho, talvez. Uai, não tá, não deixe. Caraca. Ai, ai, eu faço ler, faço ler, um símbolo de barriguinha, mas aqui. Eu lembro que acho que ainda dá tempo. E agora eu vou jogar mais uma partidinha aqui, né? E aí vocês querem compartilhar o vídeo aqui com o meu amigo Davi, só preciso que vocês me falem que algum gravador sabe que não silencia o som que me notifica se fala, se corta por aí. Só preciso que eu tenho essa ajuda aí de vocês, por causa que eu não tenho computador não, só vou esconder. E aí eu vou comprar duas vezes o passo, então esse é muito bom. Ai, nossa Yasmin, você é muito esperto que você até voltou para trás. Olá, eu vou lembrar dela aqui. Espera, para lá. Para lá, para lá, para lá, para lá. E aí, não vai dar tempo não. Vai dar tempo não esse tipo não. Vou iniciar mais uma partidinha aqui. E aqui é por causa dessa skin Acho que eu tenho outras lindores Mas... Acho que eu vou continuar com essa coisa Mais uma vez É por causa da comida Mas agora eu vou tirar a minha nova Eu vou pôr a minha nova Que eu consegui Que eu consegui Eu vou pôr mais Porque é normalzinho Não tem Não precisa ter vergonha Para usar Uma decima de fome Não importa Não importa Beleza É comum Você acha Mas é para mim 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 E agora eu estou escolhendo O povo vai chutar o mapa E o povo vai cair E o povo vai cair Eu não me consigo Eu não me descer Mas eu acho que as pessoas estão mortas Eu não queria ter rasteira Mas eu vou conseguir uma boa Mas eu sei Nossa eu parei na encima Porque eu não continuei Eu não me desperdi Um É para mim De fora E aqui Eu já abriu só meia-noite e abriu em cima, se eu preciso para vocês, ou vou ter minha mãe rasgando aqui, mas por causa que ela está dormindo, e se eu vou desitar aqui. Vamos ver como eu estou fazendo isso aí. Ai, caiu na carne de novo. Vamos ver se eu fiz um bug, ou não fico bem na frente do canhão. Vamos lá galera, acho que não aconteceu, é um bug por enquanto, fazendo tudo e não ensinando o bug em cima com feio não. Pelo menos que eu não quero combate. Tá, tá aqui, estou vendo aquele que vai ser eliminado e... cadê? A seguir, vai cair o canhão. Tente Splash, esse aqui é o maior favorito do meu amigo, mas ainda preciso gravar vídeo para vocês. Eu acho que eu gravei um vídeo de 14 minutos com ele, e não sei o som. Isso foi, foi o do WhatsApp. E o outro de 4 minutos, né, pessoal, que era só um teste através pelo Discord, pelo menos funcionava. E não funcionou, ainda ficou sem som. Vocês podem me ajudar aí e achar algum aplicativo aí. Algum aplicativo aí de me gravar tela aí, para eu conseguir trazer vídeos aqui com ele. O canal dele é Foxzilla e Foxzilla 2. Eu também tenho um segundo canal que se chama Floppa 4K Qualidade 4K Esse é o nome do meu canal Então é isso galera O vídeo vai acabar por aqui Mas pelo menos vamos ter a nossa recompensa do passo primeiro Por causa que é muito bom Esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado Tchau tchau seus bugados Até outro dia